O juiz federal Eduardo Apio, que está à frente dos processos que sobraram na Operação Lava Jato em Curitiba, está esperando o réu Rodrigo Tacla Duran, o famoso Tacla Duran, que aparece aí. Ele vai ter uma audiência amanhã no prédio da Justiça do Paraná. Só que o retorno desse advogado aqui para o Brasil está indefinido. Por quê? É uma nova decisão da Justiça que define pela prisão preventiva de Tacla Duran. Isso foi determinado na última terça, na verdade, pelo magistrado Marcelo Malusselli, que é da segunda instância. Tacla Duran trabalhou para o Debrecht de 2011 até 2016, acusado de lavagem de dinheiro na Lava Jato desde 2017. Ele voltou aos holofotes nos últimos dias, últimas semanas, depois que repetiu aí na audiência que pessoas próximas ao senador Sérgio Moro tentaram extorquir dinheiro dele. O caso está sendo analisado no Supremo Tribunal Federal. Será que volta para essa audiência de amanhã, sexta-feira, Chico, Tacla Duran? Diego, eu também dei essa nota na minha coluna e atualizei. Na verdade, a sessão, o depoimento, já foi remarcado para terça-feira, dia 18. Ah, tá. E ele espera que essa ordem de prisão preventiva, que foi revalidada pelo juiz Marcelo Malusselli, seja caçada, seja revogada pelo STF, talvez até lá dê tempo. Mas tem um outro problema, uma outra situação aí que talvez inviabilize a venda do Tacla Duran nesse momento. Tem um requerimento que ele impetrou há poucos minutos, por isso que eu não tenho detalhes para dar. Eu vou checar, assim que ele sair do ar, vou checar e dou os detalhes na minha coluna, mas talvez, além dessa ordem de prisão preventiva que foi revalidada, talvez haja um outro problema que aí, sim, inviabilize a vinda do Tacla Duran, que está na Espanha, para o Brasil. E aí, só para lembrar que ele diz que foi extorquido e envolve Sérgio Moro e Deltan Dallaiol nessa ação de extorsão. Então, por isso, esse processo, diante dessa denúncia, o processo que estava lá na 13ª Vara Federal de Curitiba, acabou subindo para o STF e vai ser tratado lá. Valeu, Chico. Então, fiquem de olho na coluna do Chico Alves no UOL para se atualizar sobre essa informação. O Chico está correndo atrás da notícia, vai trazer mais detalhes. Vai ser meio indelicado se eu parar aqui para ler os detalhes, assim, eu não conseguiria dar, mas a informação mais importante é essa. Possivelmente, um outro problema aconteceu, por causa de uma outra questão, ele realmente não vai mais vir nesses próximos dias ao Brasil. Obrigada. Obrigada.